Eu estou aqui com o Marcelo da Cessa Marine, da Regata, que parou aqui um pouquinho, aqui no coquetel de lançamento do São Paulo Boat Show, para conversar com a gente. Marcelo, eu não posso deixar de perguntar qual a sua expectativa para o São Paulo Boat Show este ano. Tudo bem, Dani? A gente está muito contente com a volta do São Paulo Boat Show, né? Não parou, mas o ano passado foi um pouco, foi uma iniciativa muito boa, mas agora dentro do pavilhão, eu acho que dá uma concepção um pouquinho mais ampla, porque pode levar barcos maiores, que o ano passado foi um pouco restrito. Mas, com certeza, o mercado está bastante aquecido, é o lado bom. Difícil, porque tem uma falta de materiais, de insumos muito grande, mas assim, a expectativa é muito boa. E eu acho que vai ser, logicamente, um sucesso, porque dentro de todas as crises que a gente já passou, o mercado náutico, dessa vez, foi uma das escolhidas e, realmente, ela está caminhando muito bem. Como você mesmo disse, Marcelo, a pandemia trouxe uma crise mundial, mas o mercado náutico seguiu. Você acredita que o Boat Show colaborou para isso? Olha, o Boat Show sempre colabora. Eu acho que é um evento muito bem organizado, é um marco, principalmente o São Paulo, o Boat Show é um marco para a gente. É muito próximo do verão, esse ano vai estar muito em cima do verão, vai ser novembro, mas, estrategicamente, achei até melhor, porque dá um pouquinho mais de tempo, um mês, um mês e meio, que a gente acaba com essa, ou diminui um pouco, com essa expectativa de estar todo mundo vacinado, etc. Então, quer dizer, é uma facilidade, mas a gente vai receber um público, com certeza, lá, muito grande. Eu queria que você contasse para a gente, se você puder, teremos novidade da Cessa, da Regata? Conta um pouco. Novidades sempre a gente tem, né? Olha, ele fez cara de quem não quer muito entregar, será que eu consigo? Algumas novidades a gente ainda vai deixar no forno, para a próxima entrevista. Mas, assim, a gente vai trazer novidades, sim. A gente já vem, todo ano, colocando alguma coisa nova em nossos barcos, e a ideia, esse ano, é realmente trazer um modelo novo. A gente vai trazer um modelo novo para o São Paulo Boat Show. Bom, eu vou pedir para o senhor, então, mandar um recado para as pessoas que vão visitar o São Paulo Boat Show 2021. Bom, que venham nos visitar, né? Sem dúvida. Bom, essa parceria de sucesso entre a Cessa e o São Paulo Boat Show, continua. Anota aí, de 4 a 9 de novembro, no São Paulo Expo.